Vale a pena eu gostar de você Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado O trincadinho é nada, já tá meio caminhonado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado O trincadinho é nada Vale a pena eu gostar de você Vale a pena eu parar de beber pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça Pra te ter lá em casa e fazer vários nada, nada Já tá meio caminhonado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado O trincadinho é nada Já tá meio caminhonado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado O trincadinho é nada Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Voltamos, senhoras e senhores Depois aí de duas semanas praticamente sem postar nada aqui no canal Nem um cover pra vocês Hoje voltamos e voltamos em grande estilo Voltamos com o que? É isso aí, voltamos com o trincadinho do Jorge Matheus Esse CD é muito bom pra ter só uma música Não podia ter só uma Então aí se você gostou do vídeo Já sabe né Deixa o seu like aqui embaixo Se inscreva no nosso canal E fique ligado que a gente sempre tá trazendo coisa nova pra vocês Pede música aí nos comentários também Que a gente procura atender o pedido de todos vocês Tá bom? Valeu, aquele abraço! Tchau! Tchau!